Toma 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 Eu falei eletro funk, aham, aham, aham Tu ouviu eletro funk, aham, aham, aham A partir desse momento, joga essa bunda gigante A partir desse momento, joga essa bunda gigante Em cima, em cima, em cima do outro falante Em cima, em cima, em cima do outro falante A partir desse momento eu jogo essa bunda gigante Em cima, em cima, em cima do outro falante Naquele pique pra toda menina começou a competição Vai colar no automotivo, eu quero ver bunda no chão Então vem na posição, vai na posição, vem na posição Eu quero ver bunda no chão Vem na posição, vem na posição Vem na posição, eu quero ver bunda no chão Vem na posição, vem na posição Vem na posição, eu quero ver bunda no chão Esse é o calacete A, não pra porque se respeita Toma Vem na posição, eu quero ver bunda no chão Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma